É que eu quero encontrar o melhor lugar Onde eu possa parar o inignal É que eu quero encontrar o melhor lugar Onde eu possa parar o inignal Eu não sei como eu vim parar aqui Pelo que entendi logo eu não vou sair Eu escuto passos a me perseguir Eu tenho medo mas eu tenho que seguir Esse é o meu testemunho Eu vou desvendar A minha vida é o meu coração Esse é o meu testemunho Roda contra a dimensão Esse é o meu testemunho Eu tenho medo mas eu não vou sair Eu tenho medo mas eu não vou sair